E a nossa reportagem falando novamente da José Dalfarra, como nós tínhamos mostrado o buraco, bastante intenso aqui, grande o buraco, também mostramos agora a solução do problema na região central aqui de Botucatu, essa rua que vem aqui da Vital Brasil, do Boulevard e aqui na direção do centro da cidade. Então a prefeitura esteve por aqui, fez já o recap, na verdade o tapa-buracos, essa rua deve passar por recap, segundo foi anunciado pela administração municipal, porém a gente tem o trabalho já realizado aqui nesse trecho. Então a gente traz para vocês essa informação, já que quando há um problema nós voltamos ao local também, quando o mesmo é solucionado. Então essa situação que nós tínhamos mostrado e apresentado para todos vocês, desta vez o poder público acabou atendendo e nós viemos aqui trazer a informação e conferir de perto. Essa informação que tínhamos das ruas Cristiano Alves para o 14 News.